Pra você curtir o Japa Aumenta o som Vamos dançar, aproveitar Um vivo tão carente de você Amor que veio pra me enlouquecer Já não sei o que faço sem o seu abraço Esse amor gostoso mata no cansaço Mas vou resistir Mesmo me ferindo pra não te perder Um vivo tão carente de você Amor que veio pra me enlouquecer Já não sei o que faço sem o seu abraço Esse amor gostoso mata no cansaço Mas vou resistindo Mesmo me ferindo pra não te perder Quando ela chega vai mandando tudo no meu coração Amor quente demais Vivo sem razão Merece piedade sem pedir perdão Amor que quando faz gostoso Tudo que eu quero É amor tesão Eu me desespero É ela que ainda acorda no meu coração Sabe tudo, hein? É o Japão vivo No barzinho pra você curtir, tomar uma Relaxar E aumentar o som Eu me desespero Chama sua esposa pra dançar Isso Eu vivo tão carente de você Amor que veio pra me enlouquecer Já não sei o que faço sem o seu abraço Esse amor gostoso mata no cansaço Mas vou resistindo Mesmo me ferindo pra não te perder Quando ela chega vai mandando tudo no meu coração Amor quente demais Vivo sem razão Merece piedade sem pedir perdão Amor que quando faz gostoso Tudo que eu quero É amor tesão Eu me desespero É ela que ainda acorda no meu coração Quando ela chega vai mandando tudo no meu coração Amor quente demais Vivo sem razão Merece piedade sem pedir perdão Amor que quando faz gostoso Tudo que eu quero É amor tesão Eu me desespero É ela que ainda acorda no meu coração Aumenta o som que é o japa Do barzinho pra você curtir Simão Simão Vivo tão carente de você Seu Deus Seu Deus Salmo Obrigado.